Tomamos uma decisão. Vamos nos casar aqui na Toscana. O que você acha? Eu topo, hein? Uma pergunta que o povo faz pra caramba é como vocês se conheceram, como foi o casamento. E eu tô rindo porque foi muito engraçado. E temos muita coisa pra contar pra vocês sobre isso. E sim, um dia nós iremos casar na Toscana. Eu vou explicar pra vocês que ideia é essa daí. Mas eu vou dar a oportunidade pra você começar a contar lá atrás como é que foi. Como que foi? Tudo começou quando eu estudava numa faculdade. A Priscila também estudava na mesma faculdade. Lá no interior de Minas Gerais. De Minas Gerais. Precisamente na cidade de Aimorés. O que aconteceu? Eu me formei um ano, acho que primeiro que você. Um ano e meio primeiro que você. eu comecei a trabalhar na própria universidade. E aí eu fui contratado pra trabalhar no setor de TI dessa empresa, né? Dessa mesma universidade. E ali tava eu quietinho no meu canto trabalhando. Quando essa senhorita aqui... Resolvi aparecer. O que que aconteceu? Ela estava fazendo uma disciplina chamada plano de negócio, né? Não, a disciplina não era plano de negócio. Era administração de empresa. É, e você tava fazendo o trabalho de um plano... Era um plano de negócio, sabe? Aquela coisa chata. Ela estava fingindo que estava abrindo uma farmácia, né? É, eu tava fingindo que tava abrindo uma farmácia. Tava fazendo um trabalho com a minha melhor amiga na época. E já tinha mais de um mês que nós duas estávamos naquele programinha maldito lá colocando as coisas. Programinha do Sebrae, né? Do Sebrae. Até que um dia, a gente tava no meu quarto e a minha irmã... A minha irmã, na verdade, é a culpada pelo nosso casamento. Eu nunca vou perdoá-la por isso. A menina passou correndo e ela bateu na tomada que tinha lá no quarto. E desligou tudo. Desligou o notebook, desligou o computador, tudo. E eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha feito durante um mês. E aí quem foi a primeira pessoa que ela pensou neste momento? No menino lá do TI. No menino esquisito do TI. A Aline, minha amiga, lembrou assim, Priscila, tem aquele menino lá do TI da faculdade? Vai que resolve. Vai que resolve. Pegamos o gabinete, minha filha, do computador, levei pra esse menino lá. Cheguei e o menino tava quase roxo, assim, ó. Parado, inquieto. Aí eu falei assim, moço, o seguinte, moço... Pesando 30 quilos a menos, né? É, o Christian era magrelo naquela época e eu também. A gente vai colocar fotos aí pra vocês verem. Éramos bem magrelos, saudáveis, mas nós somos também. Somos felizes, isso que importa. Exato. E aí eu falei assim, moço, aconteceu isso e isso? Você pode me ajudar? Aí ele, ô moço, eu vou ver, menina, não tem como te ajudar. Aí saí de lá arrasada. Quando nós saímos do TI, a minha melhor amiga virou pra mim e falou assim, Eita, acho que o menino do TI tá interessado. Menina apaixonou. E foi exatamente isso. E foi mais ou menos isso mesmo. O Christian meio ali já deu um revés três, não deu, Christian? Aí eu fiquei dando aquela encarada, sabe, jogando esse charme. E aí tá. Aí eu virei pra mim e falei assim, você tá doido? Deu que me livre com os caras, esses meninos do TI mó esquisito? Não. Elas achavam a gente esquisito porque a gente não conversava, né? Dizê-las que a gente, ainda mais que a gente trabalhava de social, né? Dizê-las que parecia um robô. Vai pra cá. Sem conversar com ninguém. Sem conversar com ninguém. Aí tudo bem. Passou isso, fui pra casa. Aí o meu outro amigo, que é lá da faculdade, falou assim, Priscila... Que era meu colega de trabalho. O menino do TI tá meio interessado. Eu acho que ele te chamava pra comer uma pizza. Eu falei, gente, eu não vou, não vou. Pra mim isso seria o maior sacrifício da vida. Eu não tava realmente interessado. Mas eu fiquei com dó. Aí eu falei, ah, vou, né? Vamos lá comer uma pizza. E aí eu me lembro que ele, esse colega de trabalho e seu amigo lá de curso, sei lá, ele publicou no Facebook. Fazendo uma pergunta se você ia aceitar a minha pizza. Filho da égua. Foi por isso que eu não tive alternativa. Ou foi eu que publiquei no seu Facebook. Não, acho que foi o início, né? E aí começou todo mundo a comentar. Aí eu fiquei sem graça. Aceitei, saí pra comer a pizza com o Christian. Me embebedei. Tomei mais de oito taças de vinho no dia. Porque eu tava morrendo de vergonha. Porque foi o seguinte, a gente chegou na pizzaria que a gente ia, né? Era a pizzaria mais bombadinha da cidade, né? Mais badalada e tal. Ele quis me impressionar. Exato. E aí ela chegou lá, ela se deparou com um monte de gente que ela conhecia. Pessoal de igreja. E aí, como assim? A Priscila saindo com o rapaz. E bebendo vinho. E eu falei, quer saber? O alternativo que eu tenho aqui é beber. Ô, bebê, bebê. Bebi. Aí foi legal e tal. Eu divertia. Aí tudo bem, saímos e tal. Eu ataquei o menino, né? Foi ele, coitado. Eu ataquei o menino. Foi você? Foi eu que ataquei você. Acho que eu tava meio bêbada. Aí foi amor a primeira vez. No outro dia saímos de novo. E assim nós começamos a namorar quando... Isso foi em dois mil e... Do... Final de dois mil e onze. Pra vocês terem ideia. Deixa eu colocar uma telinha sem cor aqui agora. Foi o final de muitos anos atrás. Priscila, você acredita que eu lembro? Isso foi no dia dez de dezembro. Foi. Nós saímos a primeira vez. De dois mil e onze. Pois é. Caraca, já tem muito tempo, hein? E aí passou alguns meses. Aí eu te pedi... Você tava me enrolando. Você não queria namorar sério, né? Eu esperava... Engraçado que eu trabalhava até as dez e meia da noite na... Na negócio. Na faculdade. Na universidade. Negócio. É, e você também saía às dez e meia, dez horas, sei lá. É. Da universidade. E a gente ficava se esperando, né? A gente tinha um lugar que de vez em quando a gente ficava que era atrás de uma geladeira. Tinha uma oficina de geladeira. É porque eu não queria que ninguém vivisse com ela. Tinha uma oficina de geladeira antes da casa dela. E aí eles deixavam a geladeira lá de fora, né? A gente ia pra trás da geladeira. A gente ia pra trás da geladeira. Ninguém via. Deixava a bicicletinha estacionada. Era bicicleta. E às vezes a gente sentava nos banquinhos da rua, cada um na ponta de um banco, né? Ela fingindo que nada tava acontecendo, porque passava os outros, né? E aí achava que só tava conversando, né? Até que um dia eu não tive mais opção e aceitei namorar com ele. E aí começou essa história. No ano de 2013, início de 2013, não foi? É, eu fui embora pra Rondônia, onde eu passei um ano. E durante esse um ano a gente namorou à distância. À distância. Foi bem punk, terminamos. Teve um término, acho que a gente ficou quatro meses separados. Quatro meses de terminar, é. Terminamos, não ia dar mais. Ah, não, o Cristian ia embora pra Rondônia, desistiu, ia embora pra Rondônia. Aí no final de 2013 eu voltei pra Imorés, lá em Minas. E o Cristian tava lá em Minas até então. E aí nós continuamos namorando. Sim, e engraçado que quando você voltou, foi aquele reencontro que foi muito estranho, né? Gente! Um ano sem se ver. E aí no reencontro foi a coisa mais estranha. Parecia que nós não nos conhecíamos mais. Foi muito estranho, vocês não estão entendendo. Eu lembro que eu tava assim, saindo daquela sala de embarque, o Cristian vinha assim, me encontrando. A barca chega assim. Porque era muito tempo. Muito tempo. E tudo muda. Tipo assim, você muda. Tipo, a gente era muito novo. Eu tava numa fase, foi meu primeiro emprego fora, eu me mudei de cidade. E tinha uma dificuldade, talvez, porque a comunicação, a gente tem que entender que muda entre o casal, quando você tá à distância. Primeiro que um tá trabalhando, o outro trabalha em outros horários. E aí a comunicação, você começou a fazer um hall de amigos lá que eu não sabia quem era, então... É, e não só. A gente errou muito também no tipo de comunicação. A gente quase não fazia chamada de vida, a gente nem fazia chamada. A gente fez algumas. Mas assim, nós fizemos um pouco... Porém era uma época ainda que a gente usava muito SMS também, tá? SMS, gente. O WhatsApp estava nascendo ainda. Eu tinha um iPhone 3GS, pra vocês terem ideia. O notebook vai cair nos pedaços, então nem teria como. E foi interessante você tocar nesse assunto, porque o pessoal que se inscreveu, que a gente deixou pra se inscrever nos outros vídeos, tá tendo acesso à semana de vídeos para casais que querem emigrar. Exatamente. Tá tendo um conteúdo exclusivíssimo. Se é que essa palavra existe. Gratuito no e-mail, só sobre temas pra casais que passam por essa mudança. E tem tudo a ver com isso que a gente passou. Porque às vezes quando você vem pra cá, você passa por esse período de distanciamento e muda. Muita coisa muda. Então, dependendo do tempo que vocês ficam separados. Então, a galera que se inscreveu lá tá tendo esse conteúdo todo de graça. E se você ainda não sabe como que faz pra receber esse conteúdo, a gente vai dar mais uma chance. Dá pra você ainda pegar alguns vídeos aí. Aqui na descrição tem um linkzinho, você vai colocar, você vai clicar ali, você vai pra uma página, vai deixar o seu melhor e-mail, aquele que você abre todos os dias. Você tem acesso. Exato. E aí depois você fica tranquilo e espera receber no seu e-mail todo o conteúdo. Exato. E ali também tem um outro presentinho pra vocês, um material gratuito bem bacana pra vocês estarem lendo. Bom, e aí basicamente passamos por esse período de distância e eu voltei pra Minas e falei assim, ó, em Minas eu não quero ficar. Foi quando nós nos mudamos para Curitiba. Ai, que saudade de Curitiba. Que saudade de Curitiba. E foi ali que o nosso relacionamento realmente aconteceu. Quando você foi pra Curitiba de novo, de novo, pela primeira vez, né? É, veio um outro tempo, um outro período, só que dessa vez pequeno, que nós ficamos separados. Se eu não me engano foi em torno de quase dois meses. Ah, eu fui pra Curitiba. Gente, ótimo você falar isso. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente muda de país, mais ou menos, aconteceu com a gente. Eu fui pra Curitiba e eu falei, Christian, não dá pra você ir agora, porque eu preciso ir na frente. Você vai daqui um, dois meses. Então isso é um outro tema, assim, muito importante que a gente também tá abordando nessa semana. Sim, eu ainda tava trabalhando, né? Eu estava trabalhando num cartório nessa época, já tinha saído da universidade. E aí eu tinha que deixar as coisas preparadas, ela podia sair de última hora. Eu tinha algumas coisas de equipamento, de música, coisa assim que eu tinha em casa. Tinha que providenciar uma graninha pra ir. Foi bom ter esse tempo de preparo pra mim, né? E ali, chegando ali em Curitiba, foi tudo muito novo, porque era uma cidade grande. Mas você manda no interior, gente. O Christian nasceu no interior do Espírito Santo, eu nasci em Minas Gerais. Então era tudo assim, muito novidade, né? Ainda mais que era a época de Copa do Mundo. Nossa, é mesmo, foi em 2014. Lembra? Foi em 2016, não? Não, em 2016 a gente veio pra Itália. Foi em 2014. 14, teve Copa do Mundo, não teve? Exato. Teve alguma coisa, né? A primeira coisa que a gente fez foi ir no estádio, você lembra? Ir lá na frente do estádio do Atlético, em Curitiba. Foi assim, foi como chegar na Itália. Isso! Tudo pra nós era assim, uau, que coisa linda, Jardim Botânico. Nossa, que palácio de cristal. E a gente saía demais, a gente saía demais. Curitiba, a gente descobriu cada canto. Aquilo ali era uma coisa que a gente adorava fazer. Inclusive, andar de busão pra gente era, nossa, a gente anda naqueles... Olhos biarticulados. No maior ônibus da América Latina. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas a gente foi feliz, né? Foi, foi demais. Foi dois anos especiais. E a gente até abordou isso em outro vídeo, falando sobre a importância de você dedicar esse tempo ao casal. Descobrir coisas novas, separar um dinheirinho pra fazer esses passeios. Você lembra como a gente ficou feliz quando nós fizemos aquele passeio no Olhos Panorâmico, em Curitiba? Nossa! Pagamos, acho que 27, 35 reais por pessoa. Nós juntamos e falamos, sacrifício, gente! E aí fomos lá, fizemos esse passeio. E assim nós ficamos em Curitiba, não lembro quanto tempo. Foi de 2014 até 2016, é. Sim, foi... O total deu mais de dois anos e um pouquinho, se eu não me engano. Mas foi ali que ele me pediu em casamento, foi ali que nós casamos e enxerga a parte sobre o nosso casamento. Gente, o nosso casamento foi um aprendizado total, porque sabe quando você tem que abrir mão de muita coisa? Você tem que abrir mão de uma festa, você tem que abrir mão... Daquela cultura, né? Porque no Brasil a gente tem uma cultura muito forte dessa questão da festa também. É aquele mesmo de sonho, sabe? Você tem que aprender que no momento é aquilo que a vida tem pra você, entendeu? E não adianta você fazer com uma criança, levantar as pernas e começar... É, não adianta! É igual quando você muda de país, você tem duas opções. Ou você aceita a sua nova realidade e faz daquilo ali o melhor pra você, ou você se frustra, fica doidão e perde aquilo ali. Eu sempre... Eu achava que eu ia casar de velho e guinado na igreja com um monte de gente, tá, né? Mas não teve nada disso, não. Se vocês me perguntarem por isso, te deixou triste, te afetou? Não. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu gostaria, tá? Mas não tive, ok, né? Não tem problema. E naquela época foi o seguinte, a gente tinha uma única opção. A gente se noivou em agosto e casamos em fevereiro. De agosto a fevereiro, isso lá em Curitiba, nós tínhamos que juntar o dinheiro pra comprar os móveis do apartamento. A gente conseguiu alugar um apartamento vazio. Sim. O Cristian se mudou pra lá, ele dormia num papelão, pra vocês terem ideia? Sim, eu passei uns bons meses dormindo sozinho. Eu já tinha uma televisão. Tinha uma cobertinha, ele levou uma TV, Smart TV 32 da Samsung. É, que a gente comprou por causa da Copa do Mundo. E ele foi pra esse apartamento. Aí o que que acontecia? Todo mês pegava o nosso salário, o que que nós vamos comprar? A cama. Porque no Brasil é tudo sofrido, né? Você tem que se matar pra ficar comprando coisa, que nem coisa muito boa não. Compramos tudo. Então aos pouquinhos ali a gente foi imobiliando a nossa casinha. E o nosso casamento, na verdade eu tenho que agradecer a minha mãe. Que a minha mãe foi a pessoa que realmente fez o principal. O que que acontece? Primeiro de tudo eu saí pra comprar o pano do vestido. Minha mãe costurou o meu vestidinho. Sim. O vestidinho branco, a renda mais barata. Olha que foto aí pra vocês verem. A renda mais baratinha que tinha. Ô dó da minha mãe. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Sim, você ensina no Boqueirão. Tem um bairro em Curitiba. É no Boqueirão. No Boqueirão. Pegaram um biarticulado azul. E aquilo anda. Que carbo, senhores. Interessante que quem é de Curitiba vai saber, né? Eles tem uma rua só pros ônibus, né? E os ônibus descem o pau. Dá aquele pau. Sai pulando. Você vai só... Eu lembro como se fosse ontem. Depois, tá, a gente comprou o vestido. Eu lembro que eu voltei no Boqueirão pra depois a gente tentar comprar uns copos de leite. Mas era caro. Eu comprei quatro copos de leite. É, gente, foi... Quatro, pô. Onde foi o casamento? O tio da Priscila morava nessa época ainda lá em Curitiba. E o salãozinho de festa onde ele morava era bonitinho. Cabia, sei lá, umas 80 pessoas. Mas não teve 80 pessoas. E aí nós fomos pra aquele... Não, pagamos. Eles conseguiram lugar. Acho que ele pagou, na verdade, né? A minha tia, mulher do meu tio, né? Ela tinha umas toalhas azul. Ela que enfeitou, gente. Ficou lindo, ficou lindo. Ela enfeitou as mesinhas. E aí a minha... Eu falei assim, mãe, a gente não vai fazer casamento nenhum. A nossa ideia era só casar no cartório, né? Vamos casar no cartório e tal. Acabou. Gente, a minha mãe pegou 200 reais. Meu Deus. E ela falou que ia dar de presente pra gente. Nós somos... Eu posso contar isso? Pode. Nós encontramos uma padaria. Acho que era como era? Pão de mel? Pão de mel. Quem é de Curitiba vai saber. Vai saber qual padaria é pão de mel, gente? Que é uma bosta. E aí eles fazem aqueles combos, sabe? De tipo... Nós compramos. 200 salgadinhos. 200 salgadinhos. 200 docinhos. 10 garrafos. 20 garrafos de refrigerante. É. Mas o que... Gente, um monte de coisa por 200 reais. Já dá pra ver a qualidade da coisa. Pegamos mais um cadinho, sei lá, uns 50 reais, sei lá. Ô gente, nós passamos a tarde. Um dia anterior... Calma, Joaninha. Vai, mas conta, vai. A gente pegou uns pão de fama pra fazer uns pão... Um negócio de ver se é uma Joaninha. Tipo uns canapés. A mãe da Priscila tentou fazer um canapé. É horrível. Pena que a gente não tem foto do canapé. Não tinha nenhum. Gente, a gente não tinha celular nessa época. Eu só tenho uma foto da gente casado. Tem o nosso bolinho que... A minha tia deu de presente. Um bolinho com uma velhinha dos noivos que caiu. Quem foi o fotógrafo do casamento foi sua tia. Foi minha tia. Ela pegou o iPhone 6 dela e saiu batendo as fotinhas. A minha mãe... Não era o iPhone 6 na época não, Christian. Era o 6. Era o 6. Eles tinham um telefone bom já na época. A minha mãe na época... A minha mãe e o Christian ficaram passando patenha pão de forma. E ela nem tomou banho pra ir no meu casamento, pra vocês entenderem. Porque não deu tempo. Casamos. Fomos pra nossa lua de mel em Bombinha. Bombinha? Deixa eu contar uma coisa. Pode contar. E aí, na verdade... Segura aqui um pouquinho. Nós convidamos os seus colegas de trabalho, né? Você trabalhava lá. Eles foram todos. Eu fiquei um pouco assim, porque... Um pouco? É. Um pouco envergonhada da situação. Não convidei a galera do meu trabalho. Primeiro que era muita gente. Vamos começar por aí. O dinheiro não ia dar. Eu trabalhava num setor que tinha 70 pessoas. É. Então, assim... Mas eles entenderam. A maioria entendeu, né? Foi engraçada uma situação que um colega de trabalho seu, né? Chegando na mesa, assim, de salgadinhos ali e tal. Falou com os demais, assim... Gente, não come muito salgadinho, não. Porque senão vai sobrar espaço pra janta. Gente, eu queria morrer. E eu falei assim... Eu quero sumir. Vambora, vambora. Que janta, meu amigo. Eu quero ir embora. Não tem janta. E eu não tinha o que falar, porque não tinha janta. Só tinha que... Olha, não teve coca-cola, hein? Não, teve coca-cola. Não, teve coca-cola. Era iate, eu acho. Eu acho que teve coca-cola também. Iate-cola? É, alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu fazer a nossa aula de mel, porque nós parcelamos no cartão desse tio meu, em dez vezes no hotel urbano, uma viagem pra Bombinhas, num lugarzinho bem chuleba, assim. Ah, não foi tão ruim. A pousadinha foi legal. A pousadinha é. Mas enfim, mas foi tão legal, né? Foi. Pra gente tava ótimo aquilo ali. Por que eu comentei que a gente quer casar na Toscana? Pelo fato de eu não ter casado de noiva, mesmo assim, com véuzinho, vestidinho de noiva, eu queria muito um dia me vestir pra fazer umas fotos, pra ter uma recordação. E eu acho lindo esse negócio de casar na Toscana. E eu descobri que é acessível. Não é caro. Eu pensava que era uma coisa surreal. Então, qual é o meu projeto? Seria pro ano que vem. Mas com a pandemia vai ficar pra daqui 15 anos. Mas enfim, eu quero sim casar aqui na Toscana. Eu quero ir num agriturismo meio bonitinho, chamar as pessoas mais próximas. Mas vai acontecer. Vai acontecer, né? Vocês ainda vão ver aquelas fatinhas da gente chegando num carrinho antigo, naqueles tiprestes, né? Vai ficar lindo. Vai ficar bonito. Enfim, mas basicamente... Bom que dá tempo de eu emagrecer, pra eu entrar num terno de novo. E basicamente essa foi a nossa história. Estamos juntos aí desde 2010. Temos... Vamos fazer seis anos de casamento? Em fevereiro? É. Seis anos já. Mano do céu. Dizem que depois dos sete, nada mais derruba o casamento, né? Levem a sério essa parada de como uma relação pode ser afetada por uma mudança. Às vezes até mesmo no nosso próprio país. Uma mudança de emprego pode afetar a sua relação. Então a gente tem que fazer muita atenção pra isso. E é sempre importante a gente bater na tecla de que o casal precisa de um tempo pra ele, gente. É um tempo que você vai estar assim. Só assim, ó. Só assim. A gente tá aqui, tudo bem que passou, poucas pessoas viram, né? Passaram algumas pessoas aqui atrás, mas aqui na frente da gente tem um rio muito bonito. E estamos aqui assim, nesse momento. Só que é interessante que desde quando nós estávamos em Curitiba, nós já tirávamos um tempo para nós, né? Desde Curitiba. Olha que lá a gente trabalhava, hein? Nós trabalhávamos em horários diferentes. Eu trabalhava de manhã e à tarde, a Priscila tarde e à noite. Porém, os finais de semana era aquele dia que a gente ia pro Jardim Botânico, forrava, fazer o nosso piquenique, ou o Parque São Lourenço, é assim, gente. Parque? Parque. Parco. Estou no início de italiano. Parco com parque. Parque? São Lourenço? Oche! Gaúcho! Gente, tudo isso. Espero que vocês tenham dado umas risadas com as nossas fotinhas aí. Posso fazer um comentário? Pode. Algumas pessoas às vezes falam assim, ai Pri, mas às vezes vocês não são muito românticos, né? Não parece que vocês são, sei lá, um casal, porque você chama ele de idiota, de animal. Gente, essa é a nossa mais pura demonstração de amor. A nossa relação é assim, gente. A gente é idiota mesmo, nós chamamos de animal, seu jegue. Mas é tudo com carinho, é tudo na intenção da brincadeira. E estamos aqui, né? E é uma coisa regional. Vocês têm que entender que é uma coisa regional. Ah, vai lá para a cidade onde nós estávamos lá. Como você vai falar para o cearense parar de chamar o outro de macho? Ô, macho. Cara, você tem que entender que jumento, animal, é tudo carinhoso. Que é o nosso brito carinhoso. Às vezes você é gracinha. Gracinha também. A gente também tem os apelidos carinhosos, mas enfim. Então é isso, gente. Um pouquinho da nossa história para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem lá na semana de vídeos. Porque ainda dá tempo de você acompanhar um pouquinho, mas vai vir muitas novidades ainda. E se você ainda sonha em casar na Toscana também, continua seguindo esse canal aqui. Que uma hora vai ter um vídeo aqui. Gente, nada é impossível. Basta você acreditar. Eu vou casar na Toscana sim. Não é verdade? Sim, senhora. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.